Eu sei, você viu o episódio do Jânio Quadros e ficou totalmente impressionado, inteiramente impressionado. Quer dizer, aliás, tu é meio retardado, né, porque já faz um tempo que eu fiz o episódio do Jânio Quadros, mas tu viu, ficou muito impressionado, não só com ele, como comigo, e aí ficou pensando, mas como é que foi essa transição Jan-Jan de Jânio para Jango? Pois então eu vou te contar, cara, quem era o Jango e como é que foi o governo Jango. Rango, rango, venha ver a esquerda e a direita devorarem o Jango. João Belchior Marques Goulart, gaúcho, nasceu aonde? São Borja, cara, a terra dos presidentes. São Borja, antiga estância dos jesuítas, antiga missão dos jesuítas, aliás, hein, as missões dão um belo episódio, né, talvez algum dia, etc, e tal, né. Nasceu ali no mesmo lugar onde tinha nascido o Getúlio Vargas. E era estancieiro, lógico, o pai de estancieiro, você sabe o que é o estancieiro, né? Estancieiro é aquele cara que ganhou um monte de terra, tem um monte de vaca e fica olhando as vacas e a grama crescendo e sem fazer nada, né, o famoso gigolô de vaca, né. Era mais ou menos assim, que era a família do Vargas, que era a família do João Goulart, que é as famílias que estão tudo lá ainda até hoje, é isso mesmo, é, não interessa, é isso e falei e pronto. Só que é o seguinte, cara, eles produziam o que? Gado, eventualmente de charque, né. Aliás, que episódio que dá o charque, né. Mas charque, cê sabe, né, veio lá do nordeste, é verdade, é carne seca, os gaúchos aprendem a fazer, o charque alimentava lá os escravos que plantavam cana, que plantavam açúcar, etc e tal, blá 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 blá, não é, plantavam cana, que daria no açúcar. E então chegaram os ingleses, cara, os ingleses que concluíram que não precisava carne seca, cara, era só refrigerar a carne, cara. E criaram os grandes frigoríficos, né, cara, grandes frigoríficos. E o que que o pai do Jango fez? Se associou e teve um pequeno frigorífico. Com quem? Com os ingleses, evidentemente, e também com o Protássio Vargas, que é o Protássio Vargas, cara. Tu não sabe quem é o Protássio Vargas? O Protássio Vargas é o irmão do Getúlio Vargas, cara. E aí eles tiveram esse pequeno frigorífico, ganharam uma grana, etc e tal, o pai ficou mais rico do que era e mandou o filho o quê? Estudar na capital, cara. E lá se foi o João Gularte, apelido Jango, viver na capital, Porto Alegre. Foi estudar no Colégio Anchieta. Não podia dar certo, cara. Eu sei, eu estudei 12 anos no Colégio Anchieta, olha no que deu, entendeu? Aí botaram o cara na Anchieta. Mas a culpa não foi do Colégio Anchieta. A culpa foi que ele era metido a jogar futebol e foi jogar onde, cara? Foi jogar onde? Foi jogar naquele horroroso time de vermelho, cara. Foi jogar naquele time de vermelho que tem lá em Porto Alegre, que se chama time, né? Porra, como é que um cara desse vai dar em alguma coisa? Lateral direito ainda, se não fosse atacante, centroavante. Verdade. Jogou. Dizem que era bom. Eu não boto minha mão no fogo. Mas dizem que era bom mesmo. Só que vivia na noite de Porto Alegre. Verdade. Sem piada. Era boêmia. Aquele cara, né? Filho de estancieiro, tal. Dinheirado, endinheirado. Porto Alegre. Era mau aluno. Era mau aluno. Mas eles que jogavam a maior bola. E aí vivia na noite em Porto Alegre e pegou uma doença venérea. É verdade. Pegou uma doença venérea. Eu não sei qual é. Sei que não é chato. Inclusive chato. Não é doença venérea. Inclusive já tive várias vezes. Com essa doença venérea ficou rengo. Se diz rengo em brasileiro, na terra de vocês, rengo é o cara que fica manco. É. Sério. Ficou manco mesmo. Ele tinha um problema da perna. Se você ver algumas fotos dele, ele tá lá com a perna torta. Aí o que que aconteceu? Acabou a carreira futebolística dele. Uma desgraça pra nós no Brasil. Porque daí ele resolveu seguir a carreira de política. Tô brincando. Tô brincando. E quase brincando. O fato é que ele ficou muito sombrio. É uma tragédia pessoal, né? Na verdade. E voltou pra São Borja. Ficou recolhido e tal. Não queria mostrar pras pessoas que era manco. Até que resolveu assumir a sua manquidade, a sua manquidão. E aí desfilou no bloco dos rengos. É. 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 Tinha um bloco carnavalesco em São Borja e ele desfilou na ala dos mancos. Deixa que eu chuto. Deixa que eu chuto. Sério. Tudo verdade. E aí o pai, que já era rico lá, disse, meu filho, vai pra política. Não, na verdade antes botou ele a estudar direito pra ser advogado. Ele na verdade se formou, ali aos trancos e barrancos, mas se formou, nunca exerceu muito, muito a advocacia e aí voltou pra São Borja. Daí em São Borja o pai e os amigos e a família vai sugerindo, quem sabe tu concorre a deputado. E ele concorreu a deputado, se elegeu deputado. E cara, e daí agora falando sério, ele virou um bom político. E virou um bom deputado. Foi um bom deputado estadual pelo PDT. É PTB, pô. Mas que jumento. Depois, logo, muito rapidamente, elegeu deputado federal. Também fez uma boa gestão. Isso em 47, por aí, papapá. E aí foi na fazenda dele, foi ele que lançou, foi ele que foi o porta voz que lançou a candidatura do Vargas, cê sabe, o Vargas tinha mandado no Brasil de 1930 a 1945, tinha sido deposto num golpe brando, num golpe branco pelo Dutra, se transferiu lá pra fazenda Itu em São Borja, onde ficou, e aí resolveu voltar nos braços do povo na eleição de 1950. E quem anunciou que o Vargas ia concorrer em 1950 foi o próprio Jango. Ou seja, o Getúlio quase que passando um bastão, né, transformando num porta voz, num seguidor de sua carreira como ele de fato era. Aí o Getúlio vence as eleições com larga margem, né, e volta um outro Getúlio totalmente diferente do Getúlio ditador, do Getúlio revolucionário de 30, ditador em 37, que flertou com o nazismo nos anos 40, volta o Getúlio populista. Volta o Getúlio reformista, volta o Getúlio nos braços do povo disposto a fazer um governo de reformas. E quem é que ele bota como ministro do trabalho? Bota o Jango, cara. Bota o João Goulart, que daí já era um cara que tava assim meio de centro-esquerda, dando uma piscadinha pra esquerda assim, e querendo direitos dos trabalhadores. Direitos que o Vargas já tinha assegurado numa encarnação anterior. E aí o Vargas faz aquele famoso discurso dizendo, algum dia os trabalhadores estarão no poder. É, aí tu sabe que a direita, né cara, porque cara, a gente pode criticar e deve criticar os desvios, os desvãos, os delírios da esquerda, ok. Mas cara, pensa no que a direita tem feito e fez a história inteira nesse país. Nenhum avanço social. Os caras não querem nenhum avanço social. Nenhum avanço social. Então quando o Vargas anunciou que ele ia aumentar o salário mínimo, que era um salário de fome, salário que ele mesmo tinha estabelecido, o salário mínimo no Brasil, né. E o João Goulart anuncia que esse salário vai ser aumentado em 100%, porque realmente era um salário muito baixo. bom, aí a UDN, o Carlos Lacerda e a direita armada e desarmada já é um governo comunista. Isso inicia a conspiração que ia resultar na queda do Vargas. Só que antes disso já teve que ser demitido o Goulart e foi afastado do Ministério do Trabalho por causa dessa efervescência. Só que eu pulei um episódio muito interessante, muito interessante. Assim que o Vargas assumiu o seu governo, houve uma investigação chamado Caso dos Pinhos. Já ouviu falar no Caso dos Pinhos? Pinho quer dizer pinheiro. Pinho quer dizer araucária, não é? Se descobriu que uma parte da campanha do Vargas pra presidente de 1950 tinha sido financiada com dinheiro enviado pelo Perón. É, Juan Domingues Perón. Aquilo que o Vargas sempre quis ser, né. Porque a gente, ah, o Vargas e tal. Só que é o seguinte, cara, o Brasil não se compara com a Argentina, nem na chinelagem. Então eles tiveram o Vargas, eles tiveram o Perón, cara. Nós tivemos só o Vargas. E o Perón já nessa época aliado ao Vargas, nessa coisa populista, né. Mandou o dinheiro, financiou a campanha do Vargas comprando madeiras de araucária. Porque, cara, o cara tinha quase estatizado a Argentina, né, cara. Então só o Estado podia fazer negócios na Argentina do Perón. Então o comércio de madeira também era estatal, né. E ele comprou tábuas de pinho ou toras de pinho. Nem precisou fazer as tábuas, as toras de pinho. Já foram compradas pelo Perón com um preço superfaturado, né. E o dinheiro enviado pra quem? Pro João Goulart, cara. Que daí passou imediatamente o dinheiro pra campanha do Vargas. Essa história de financiamento de campanha é uma maravilha, né. Dinheiro que vai, dinheiro que volta, o Uruguai ali no meio, né. Porque, cara, tanto o Vargas quanto o João Goulart já são quase Uruguai, né. Aquela coisa ali, né, o gaúcho. Eu acho que você diz brasileiro, mas nós sabemos que no fundo, no fundo, são tudo Uruguai mesmo. Bom, aí o fato é que o caso foi abafado, embora haja provas documentais. Documentais não, né. Aquelas provas circunstanciais de que isso aconteceu. O caso dos pinhos. Ele assume o Ministério do Trabalho e é afastado do Ministério do Trabalho. Mas o que poucas pessoas sabem é que no ano seguinte, após o suicídio do Vargas, ele foi candidato a vice-presidente e ele foi o vice-presidente do JK, cara. Quem foi o vice-presidente do JK? O brasileiro insiste em não saber quem são os seus vices, entendeu? E os vices têm um papel preponderante na história do Brasil. Em várias ocasiões o vice já foi o titular, né. No caso do governo JK, não. O JK era tão centralizador. O JK era um cara tão, assim, expansivo. O presidente sorriso e tal, que nem deu muita brecha pro Jango se destacar. Mas ele fez mais votos que o JK. Os votos eram desvinculados, né, pra presidente, pra vice-presidente. Ele fez mais votos. O Jango fez mais votos que o JK. Eleito presidente e ele eleito vice-presidente. Então, quando surgem as eleições de 1955, concorre o Jânio Quadros. Você já viu tudo. A origem desse episódio e o episódio anterior que você já viu. Ficou fascinado. Ficou delirante. Ah, esse Jânio Quadros. E agora você tá sabendo do Jango que foi eleito vice do Jânio. Só que por outra chapa, cara. Esse país é tão sensacional que você podia votar no presidente de uma chapa e no vice da outra. E aí que surgiu essa dobradinha Jean-Jean. Cara, que realmente é patético, não é? Aí, você já viu também, 25 de agosto de 1961, o Jânio Quadros se renuncia, né. Atribuindo forças ocultas, né. Comentaristas aqui do canal Buenas Ideias dizem, ah, foi porque ele queria invadir as Guianas e os ingleses o derrubar, blá blá blá. Cara, ele próprio admitiu que ele blefou. Ele blefou. Ele pensou, não vão deixar esse louco, não vão deixar esse comunista, como se o Jango fosse comunista, né, assumir o poder. Porque ele é o vice, né. E se eu renunciar, o governo e as instituições e especialmente o exército não vão deixar o Jango assumir. Como de fato tentaram não deixar. Até porque o Jango estava na China, Red China, China vermelha. Sentime como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Ele tinha ido antes à Tchecoslováquia. Também um país já sob a influência do bloco soviético, né. O Jânio, você já viu aqui, tinha condecorado o Che Guevara. Entendeu? Então, cara, imagina a direita, né. Bom, aí o Jânio volta da China num caminho muito tortuoso, pousa no Uruguai antes pra não chegar direto no Brasil e aí acaba assumindo num regime parlamentarista. Foi o único momento na história do Brasil onde o Brasil teve um primeiro ministro e os poderes do Jango esvaziados como presidente. Porém, né, se faz um plebiscito, né, em 1962, creio eu, depois aparece a data certa aqui, não interessa, bem a data, ou seja, o que interessa é que teve um plebiscito e esse plebiscito deu ampla vitória pro presidencialismo contra o parlamentarismo e aí sim o João Goulart se torna então presidente efetivo do Brasil. Ele começa um projeto reformista. É óbvio que ele se aproxima da esquerda porque a direita era raivosa, era hidrófoba. A direita era contrária a qualquer avanço social no Brasil. Então ele se aproxima do seu cunhado, Leonel Brizola, né, o governador incendiário Nero da Praça da Matriz que ameaçou pôr fogo, a minha mãe que chamava o pequeno Nero da Praça da Matriz. Ah, Beatriz, pena que tu não estás aqui mais nesse mundo, já estás no céu pra ver o teu filho repetir a tua frase favorita. O pequeno Nero da Praça da Matriz. Porque ele ameaçou pôr fogo em Porto Alegre durante o movimento da legalidade. Que aliás, que belíssimo episódio que daria a legalidade, né. Algum dia talvez venha a ser feito aqui se o canal Buenas Ideias continuar antes de eu encher o saco. Eu realmente já estou enchendo o saco não só do canal como desse episódio também que já está ficando longo demais. Já tem 20 minutos. Mas eu vou continuar falando e eu falo o quanto eu quiser. Porque esse canal é meu. Esse canal é uma ditadura. Mas eu não vou falar nada do governo João Goulart, não vou. Porque daí eu guardo um episódio. Foi só o início do governo João Goulart. O fim... Como será que acaba? Olha, ele morre no fim. Mas isso você só ficará sabendo num próximo episódio, se você se comportar bem. E você não tem se comportado bem. Então tá. Acabou. Tchau. Tchau. Tchau é bom também, né. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. Então você vai ter que ler. Tchau. 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 Tchau.